Como ele queria, já sobrou para o shake e deu para a bola, quer dizer, não dá em decisão, é melhor você botar a bola longe do que tentar arriscar uma jogada perigosa. Então, por isso que o jogo às vezes fica um pouco mais, fica feio, dá a impressão de que os jogadores, não, eles querem botar a bola longe. E no primeiro tempo, o jogo começou, os primeiros 10 minutos, dava a impressão de que não ia terminar com 22. Era todo mundo indo no corpo de todo mundo, uma correria danada, depois não, aí acalmou um pouco, diminuiu a adrenalina, a poeira, foram se ajeitando um pouco. E no segundo tempo, não, já teve mais qualidade, a bola foi melhor trabalhada. E aí, nesse quesito, o Corinthians mostrou que tinha mais bala na agulha. E as nossas coisas aqui, gente, a dupla Grenal, que tem jogos importantes no fim de semana, o Inter contra o Cruzeiro, o Grêmio vai encarar. A equipe do Santos fora de casa, e o Internacional está anunciando o Forlã, o Nilmar, o Xaba já trouxe a informação, faltando detalhes para a contratação. O Grêmio também tentando de outro lado, o Grêmio não abre muito quem são os jogadores que podem chegar, né? Abriu o Conca agora, né? É, eu até pedi para o Xaba, alguém da direção admitiu, não, ninguém admitiu. A direção ninguém admite nada, né? O Pelai não negou, mas também não diz que está tratando. Já o Internacional diz que está tratando e muito próximo de trazer, né? O Forlã, parece que está confirmado, já está definido. Inclusive, já olha a Inter e o Cruzeiro no próximo sábado. É, o Xaba já trouxe a informação que o jogador chega sábado à tarde e assiste o jogo no próximo sábado. O problema é o seguinte, ó, o que está se colocando muito é de que o Grêmio está só observando os negócios. O Grêmio está esperando aquela situação, ela surgiu, então vamos trazer o Grêmio, não está indo para o embate. O que está acontecendo? Rafael Sobbs, que eu sinceramente acho que o Grêmio deveria colocar dinheiro numa outra situação. Acho que não é, apesar do ataque do Grêmio não estar comparecendo muito, mas não é o ponto mais crítico, né? E o Grêmio está observando. Se tudo der certo, ele joga no Grêmio só lá em agosto. O Conca é outra situação. O Grêmio está analisando, está vendo o que vai acontecer em relação a ele e as negociações com os times do Rio de Janeiro. Se tudo der certo, ele para no Olímpico para jogar em agosto aqui no Grêmio. Então, Moisés, o que aconteceu no ano passado, quando o Grêmio já não vinha bem, aí trouxe uma outra peça, não dá tempo de recuperar. Então, olha, é mais um ano perdido para o Grêmio. É claro que esse time aqui, que o Grêmio tem atualmente, daqui a pouco pode dar ainda uma resposta. É que o Paulo Dono, eu acho que ele está acreditando que o treinador que ele não gostava possa parecer alguém como o Renato Portaluppi, que chegou aqui no término do primeiro turno, e aí no segundo turno fez uma campanha de campeão e aí botou o time na Libertadores. O Paulo Dono deve estar acreditando que o segundo turno é o segundo turno, então, porque não tem. Todo ano se perde, no mínimo, o primeiro semestre já foi. Já foi, dançou o primeiro semestre. As competições do primeiro semestre. O Campeonato Gaúcho, que é o cafezinho, passou a batir. O cafezinho já estava na mesa do outro restaurante. A Copa do Brasil, começa a decisão hoje da Copa do Brasil. O Grêmio já está de novo na frente da televisão. O Inter ficou ontem assistindo a Libertadores também, que era prioridade. Então, duas competições não chegou em nenhuma. e agora vai demorar nas contratações, se fizer as contratações. Se não, o que acaba acontecendo? Vai acontecer o seguinte, Moisés, enquanto nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui treinando, e os caras estão lá falando em fulano, beltrano e ciclano. Daqui a pouco não vem ninguém, desse caso. Agora eles querem que a gente resolva o problema. Mas por que não traz o Conca? O que houve com o Rafael Sobbs que não veio? Agora é eu? Se até agora vocês não falaram da gente? É, eu acho que a diferença desse ano para 2010 é que esse ano eu acho que o Grêmio tem bem mais recursos de grupo, de jogadores. Tem mais qualidade, né? Mais qualidade. 2010, o que o Renato fez foi um verdadeiro milagre. O mérito é todo do treinador, claro, jogador que joga, mas ninguém acreditava em ninguém, né? Exatamente. Tu dava bom dia no Olímpico, o jogador entendia que era boa noite. Ninguém sabia mais nem o que o outro estava falando. Então, eu acho que o mérito é todo do Renato. Mas eu acho que, fazendo uma analogia, uma comparação, eu acho que o Grêmio de 2012 tem bem mais qualidade que 2010. Eu acho que tem bem mais... Cara, o Grêmio tinha o Clementino e o Viçosa como opção no ataque. E o titular era o André Lima, né? Isso aí nem se discute, não, Isosso. Eu acho que teve um acréscimo de qualidade. Agora, eu até daqui a pouco acho que eu posso estar enganado. Só que tem uma coisa, Jaci, que é importante colocar. E eu vou na linha de raciocínio do Jaci. O Grêmio não traz absolutamente ninguém que vá fazer a diferença. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. E quando tinha o Clementino e o Viçosa, o número de gols que o ataque fazia é o mesmo que faz hoje. O titular era o Jonas ou o André Lima. O Clementino e o Viçosa compareciam no placar. Hoje, também o ataque não comparece. Então, tem que dar um... O problema é quem cria para o ataque fazer. Não tem, os jogadores da criação. Não tem. Vamos ver aí. A gente falou quando ele foi contratado. Não vão esperar que o Zé Roberto venha para resolver todos os problemas do Grêmio. Mas ele ainda vai precisar... Olha, uma sequência de meia dúzia de jogos aí para poder acertar bem a passada. E olhe lá. E olhe lá. Domingo, o Grêmio encara o Santos na Vila com a turma do Neymar, né? O time do Santos joga praticamente completo. E o Luxemburgo não sabe se vai passar... Se o Gabriel passa a ser lateral de um lado ou do outro, ou o Tony. Ou ele tem que, de repente, pegar alguém ali e botar o Léo Gago na esquerda. Parece que já está tendo essa possibilidade do Léo Gago realmente jogar por ali. E o Gabriel na direita. O Gabriel possivelmente na direita. Mas o Gabriel já vai para a relação agora. Por quê? Porque não tem... Não tem nem lateral reserva. Não tem nem lateral titular. Olha... O Gago não é lateral. Por mais que eu vou ser aqui questionado, eu começaria com o Gabriel. Eu também. Eu também começo com o Gabriel. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas por mais que o cara está devagar e que tecnicamente decaiu de uma forma realmente incrível, tem mais recursos. O Tony, olha, teve uma hora que ele teve que prender uma bola, proteger. Ele acabou botando para a linha de fundo, nem para a linha de lateral. Eu vou culpar. Eu vou culpar. Olha, não tive lá perto... Eu tive no Olimpo, mas não tive perto do vestiário. Eu vou culpar o técnico na questão do Tony. Eu acho que o Luxemburgo botou muita pilha no Tony quando ele chamou ele lá no vestiário para ir para o jogo. Olha, está para ti, cara. A direita está um boqueirão, é contigo o negócio. E aí minou a cabeça do menino e ele achou que era botar a bola na frente e lavrar. E aí se atrapalhou. Olha, ele foi pilhado demais. Ele veio com muita responsabilidade e aí ele amarelou. Ele tremeu na base. Os jogos, os jogos... E aí vamos combinar que não está pronto, né? Não, não. Até porque ele não veio para ser titular. Ele veio como promessa. E eu estou ainda analisando ele como promessa. Por isso é que eu estou colocando a responsabilidade no treinador e não no jogador. Os jogos para a dupla Grenal no fim de semana passam por grandes atuações. Tanto o Inter quanto o Grêmio. O jogo do Grêmio é terrível, até porque é fora de casa. E o jogo do Inter é contra um cruzeiro do Celso Rotti. O Celso Rotti deve colocar o ônibus do Cruzeiro também na frente da área no fim de semana. É volante, é meio de campo, é ônibus e assim vai. E o Grêmio joga seis pontos perigosos aí, né? Mas tem grande chance de voltar com nenhum. O Inter também. Os mesmos adversários. Mas ainda é nos seus domínios, né? Tudo bem, mas é a única diferença. Porque o Inter joga... Ah, sequência é mesmo. O Inter joga com os mesmos, o Grêmio joga com o Santos, o Inter com o Cruzeiro. Na outra rodada inverte. O Grêmio joga com o Cruzeiro e o Inter joga com o Santos. É isso aí. Só que o Grêmio joga as duas fora e o Inter joga as duas em casa. O Inter deve pegar o Santos sem o Neymar, sem o Gansan. Devem já estar com a seleção. Não, não. Isso é certo. E o Santos pega o Inter sem o Oscar e sem o Damião. O Grêmio, o Grêmio, o Kleber até brincou ontem na coletiva, viu? Mas é, dizendo... É. Só que o Grêmio acontece essas coisas aí de jogar ainda com o Neymar. Eu termino o jogo, o Neymar vai para o aeroporto. Tem time que já vai pegar o Neymar lá em Londres. E pode ficar pior, Moisés. Pode. Pode ficar pior. Daqui meia hora, o Mano Menezes pode dizer que o Fernando é jogador convocado para as Olimpíadas. Aí eu vou dizer uma coisa para ti. Daí o Grêmio tem que botar o Anubis também na frenária. É, mas está merecendo. Não só o Celso Roth, viu? Está merecendo o Fernando. Tudo bem. Só que daí tem que atravessar o ônibus. O Fernando vai para os Jogos Olímpicos. Aí tem que atravessar o ônibus. Também. Eu estou apostando nisso. Eu acho que o Fernando pode jogar as Olimpíadas com certeza. É porque tem quatro jogadores ali no meio, né? E aquele menino do São Paulo... Casemiro. Esse não aprovou, né? A fase dele não é boa. Não é boa a fase dele. Eu estou achando que... Estou crendo que vai o Fernando. Não, vai sim. Olha, até porque se o Mano estiver olhando mesmo, não tem, né? É. Duas e trinta e um, quatorze e ponto oito. A temperatura, padelas, estrela, serviços, lojas, prata, net, rock, tratores e apomedio. Amanhã voltamos. Voltamos hoje à noite, já com a jornada esportiva, com o futebol. Mas amanhã voltamos aí com Esportes em Desfile. É isso aí, né? É isso aí. Amanhã voltamos. Amanhã tem gente de aniversário aí. É. Amanhã estou de folga. Não vem amanhã? Não. Olha só. Legal. Não. Eu acho que até tu merece. Eu tenho que trocar... Amanhã eu tenho que trocar a bengala, né? Não. Vai fazer a barba para amanhã? Não, eu vou fazer nada. Mas o que é isso? Ô, cara. Agora tu vem me pautar no dia do meu aniversário? Não, estou te pautando. Só porque tu está bonito, camisinha e tal. Só estou querendo saber se tu vai ficar mais bonito para amanhã. Opa. Não, só isso. O Jacir está querendo ganhar um cremezinho de barbunha, né, Jacir? É. É um gelo. Acho que eu estou querendo ganhar o teu gelo. Aí vamos dividir. Aí eu vou levar os dois. Para aqui, né? Depois vai dizer que o gelo é fedorento aí, né? Não. Mas se for da mesma marca que o meu, é fedorento mesmo. É fedido. Mas olha só. Mas o que é isso? É minha opinião? É fedido mesmo? Nossa. Que loucura. Não, Jacir. Tu viu o que tu... Não, eu não sei de nada. Ô, e viu? E agora, quando... Hoje o gelo está terminando. Quiser me dar um de presente. Estou aceitando. Como está terminando? Tu está botando aquele gelo fedorento? Não, gel. O gel é de cabelo. Sim, eu sei. E o que eu ganhei foi de creme de barbear. Tu não está usando. Mas como é que vai ganhar creme de uma coisa que tu não faz, rapaz? Está de barba, não faz barba? Pois é. Não é só eu, né? É. Mas eu não estou reclamando do meu creme de barba, coisa parecida, né? Mal agradecida. Eu nunca vi uma coisa igual. É uma barba. Ah, está louco. Sou mesmo, não pedi. 2 e 33, 14 graus, 8 décimos a temperatura. Amanhã estamos de volta. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Urivaldo Itato Cabeleireiros, ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabeleireiros, no Centro de Lajeado, fone 3011-1853. Música Música Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no Centro de Lajeado, fone 3714-4033. Você quer saber o que os homens mais elegantes vão usar no outono e inverno? Passe nas vitrines de uma loja TEVA. Lá você vai encontrar as últimas tendências de Milão, Paris ou Nova York. Afinal, nenhuma outra rede de moda masculina pesquisa tanto tendência como a TEVA. É por isso que as lojas TEVA são as preferidas de quem valoriza a moda e ganha todos os prêmios de marcas de quem decide ou top of mind em moda masculina. Quando você for escolher, escolha a melhor e mais conceituada grife. TEVA, a marca líder em moda masculina.